Vamos dar continuidade a este simpósio que está se aprofundando em temas muito interessantes. Eu vou convidar os componentes da mesa e a gente dá continuidade a isto. Então, eu convido a professora Tatiana, que já está aqui, a professora Karen já vai entrar, já voltará para a mesa em seguida. O professor Flávio Rubenstein está do meu lado. Quem mais que falta? Acho que é só então. Professor Alberto Macedo e Alberto Macedo também já estão todos compostos. E os debatedores que estão aqui presentes. A Carolina Arcanjo, a Mara Caramico, que foi juíza do TIT, advogada em São Paulo, Maurício Barros, Adolfo Bergamini, também foi juíza do TIT, advogada em São Paulo. Estou repetindo esses porque são meus amigos de longa data do TIT. E o Paulo Campilongo, que eu não vi por aqui, mas deve estar chegando com a professora Karen. Então, todos acomodados, podemos dar início a este brilhante trabalho que tem sido feito aqui na GV. E com esse brilhantismo impecável das professoras Tatiana e Karen, que organizaram este simpósio, trazendo assuntos, como comentava agora há pouco com o professor Teline e a Ângela, assuntos que a gente já ouviu falar, mas sempre aparecendo com uma roupagem bem diferente, com uma roupagem atualizada e neste assunto, então, que nos compete agora, mais ainda. Conflitos de competência na tributação dos serviços e bens digitais. Ouvindo a professora Tatiana agora há pouco, eu tenho dito e repetido que é preciso sim uma reforma tributária. Mas a primeira coisa que precisa fazer nessa reforma tributária é colocar um artigo, antes do artigo 1º da Constituição, para dizer que a Constituição tem que ser obedecida. Só aí, mais que meio caminho, já teríamos andado. E tudo o que nós ouvimos hoje é isso, é a falta de obediência à Constituição e à legislação. Então, eu convido a todos para que ouçamos bem também este assunto que é tão moderno e que vem agora, acho que dentro dessa conversa sobre reforma tributária, calha muito bem, porque é um assunto muito moderno, que não havia tributação. Ou se havia uma tributação bastante incipiente. E como estudamos sempre, desde o primeiro ano da faculdade, todos aqui somos do direito, a Constituição em matéria tributária é rígida e inflexível. Imagina se não fosse. Estaríamos perdidos. E eu fui aluna do professor-geral da Taliba e ele repetia isso a toda aula. A Constituição é rígida e inflexível. Nesses tempos, ele está fazendo muita falta, porque era uma coisa que ele cobrava muito. Então, dentro disso, vamos, sem perder muito tempo, vamos começar com os nossos trabalhos. A professora Tatiana, que discorrerá sobre tributação de software e cloud services, conflito de competência entre município e estados. Está aí um assunto super atual. Professora Tatiana, a palavra é sua. Muito obrigada, Leonor. Bom dia novamente. Bem, esse é um tema que muito me agrada, porque aqui no Núcleo de Direito Tributário da Fundação Getúlio Bavargas, do qual sou uma das coordenadoras, eu e a Juliana Costa, que daqui a pouco estará aqui com a gente, eu coordeno dentro do Núcleo um grupo de pesquisa voltado à análise de tributação de novas tecnologias e a todos esses desafios que nós enfrentamos. E, por isso, o Maurício também é membro do grupo, a Carolina já esteve aqui em várias outras oportunidades, o Alberto, o Adolfo também é membro do grupo. E a gente vem debatendo, ao longo deste ano, diversas questões relacionadas às novas tecnologias. Ontem mesmo a gente teve um evento para discutir a internet das coisas e o conceito de estabelecimento permanente. Mas, em paralelo a esses eventos, é óbvio que o evento público é muito relevante e acho que os debates que a gente está tendo aqui são exemplares disso. Então, é importante a gente compartilhar todas essas angústias com o público, sair aqui, seja do escritório de advocacia para quem advoga, ou seja do seu gabinete para quem é funcionário público, ou mesmo da academia. Mas também é muito relevante que a gente faça uma pesquisa consistente, isso especialmente no ambiente da academia, que é onde eu me insiro. E aí, esse grupo teve início em maio deste ano, e nós resolvemos fazer uma pesquisa muito focada em tributação da nuvem. Essa pesquisa está em desenvolvimento, a gente acredita que o relatório final deve estar pronto no final de janeiro, começo de fevereiro. Então, a gente está trabalhando bem intensamente nesse sentido. E, como o tema é muito amplo e ele envolve tanto questões internacionais quanto questões internas, de direito interno, a gente, inclusive, fez uma subdivisão para analisar separadamente esses dois pontos. E o professor Roberto Vasconcelos, que também é professor daqui da casa, ficou responsável pela parte de direito tributário internacional e eu pela parte do direito interno. Então, esse é um tema com o qual eu tenho me deparado ao longo do ano, juntamente com o Maurício, especialmente, que está nesse grupo de direito interno. E a verdade é que, nos últimos meses, a gente tem tido muito mais material para debater. Porque, se a gente começou em maio com uma discussão bem abstrata sobre nuvem, Carolina, a Júlia também, que era do Departamento Jurídico da Unisys, no primeiro evento, ela falou que a gente fica falando de nuvem, mas o que é a nuvem? Eu lembro bem dessa fala dela. É um lugar gelado, é um data center cheio de equipamentos. Se a gente começou lá atrás com uma coisa bem abstrata, hoje a gente tem normas jurídicas bem concretas que externalizam essa disputa entre estados e municípios exatamente por esse tipo de operação. E as coisas na tecnologia andam rápido. E aqui no Brasil a gente percebeu que estava escapando essa tributação, a tributação dessa realidade, e os estados e municípios começaram a debater nesse sentido. Bom, diante disso, então, como a gente faz para enfrentar esse tema do conflito de competência? Eu imagino que muitos de vocês já tenham ciência das normas que estão sendo publicadas. Acho que a primeira coisa que é absolutamente preliminar é entender o que é a nuvem. Então, quando a gente fala de nuvem, de cloud services, a gente está falando exatamente do quê? E aí, eu vou me levantar aqui, que tem uma apresentação bem rápida, eu vou ser breve, acho que vou desse lado. Aqui tem uma definição, que é uma definição padrão e utilizada internacionalmente, que vai dizer, que é uma primeira forma de abordagem, que a computação em nuvem é um modelo para permitir o acesso de forma conveniente a uma rede compartilhada de recursos de computação configuráveis, por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços, que podem ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação do provedor de serviços. Aí, nós, do direito, a gente olha para isso e fala, bom, tem muita coisa complexa. E, por isso, ao longo desses anos, a gente vem conversando com pessoas que não são do direito. A gente teve um encontro que a Carolina permitiu com um engenheiro, professor do INSPER, que veio aqui explicar para a gente como era essa tecnologia. A gente conversou também com o pessoal da Unisys, da LocalWeb, com diversas pessoas para a gente entender do que se trata. E a gente leu muito também nesse sentido. Quando a gente fala, traduzindo isso para um português que a gente entenda, o modelo para permitir o acesso de forma conveniente, basicamente, essa forma conveniente é uma forma mais eficiente e o acesso se dá pela internet. Então, quando a gente está falando de nuvem, o primeiro pressuposto é não há download, não há transferência eletrônica de dados. Isso é bem importante quando a gente for pensar no convênio 160. Não tem transferência. O acesso se dá em um outro ambiente, que é o ambiente da nuvem, por meio de uma plataforma, a gente vai ver como, mas pela internet. E aí eu tenho esse acesso de forma conveniente a diversas funcionalidades. Eu posso ter acesso a um servidor, ao armazenamento, a um aplicativo, a um software completo. Então, eu tenho diversas possibilidades desse acesso mais eficiente. E por que é mais eficiente? Do ponto de vista econômico, e o uso da nuvem, ele vem crescendo exponencialmente no mundo, especialmente para os negócios, do ponto de vista econômico, é muito mais eficiente eu não ter, melhor, a infraestrutura de servidor dentro da minha casa e ter isso contratado a Amazon, por exemplo, porque eu não preciso ter o gasto com energia elétrica, com ar-condicionado, com segurança, que a existência desse monte de máquinas demandam. Então, ela é mais econômica do ponto de vista da eficiência e ela também tem uma característica que é importante, que é a possibilidade de uso sob demanda. Então, eu tenho um site que está hospedado em um determinado servidor, esse servidor está na nuvem, eu contrato um serviço, uma camada da computação em nuvem, como a gente vai ver, para armazenar o meu site. E tem momentos do ano que eu vou ter mais acessos. Então, Black Friday, Natal, Dia das Mães. E aí eu preciso de uma capacidade maior do meu servidor. Se eu contrato esse serviço na nuvem, quem regula isso é quem está me oferecendo essa funcionalidade. E eu falei serviço sem querer. Mas quem... Vejam só. É quem está me oferecendo essa funcionalidade. O que também funcionalidade não ajuda muito, pelo novo conceito. Eu não tenho que me preocupar com isso. Então, eu tenho uma certa terceirização da minha tecnologia. Essa terceirização, ela pode... Terceirização porque eu contrato de outro, eu não tenho que me preocupar com isso. ela pode gerar, em face disso, um melhor desempenho do meu negócio, porque, afinal, eu posso me focar no meu negócio e não me preocupar com o departamento de TI, se o meu servidor vai estar funcionando, se o meu site não vai cair exatamente no momento que eu mais preciso dele por conta das vendas. Do ponto de vista jurídico, de outro lado, a gente tem algumas questões, alguns desafios que devem ser enfrentados. Um desafio que não é nosso, aqui do direito tributário, é o desafio da privacidade, da segurança desses dados, onde esses dados estão, se eu posso acessá-los ou não. Então, esse é um desafio que a gente deixa o pessoal de direito constitucional. Do ponto de vista tributário, olhando especificamente para o Brasil, o nosso desafio é, como que eu tributo essa operação, ou este contrato, vamos chamar assim. isso é um serviço, eu tenho uma operação, que seria uma operação mercantil, de circulação de mercadoria, faria sentido cogitar de ICMS? Para a gente responder essa pergunta, é importante que a gente entenda os modelos. E aqui eu acho que todo mundo já ouviu falar dessas siglas, enfim, pelo menos nos nossos eventos a gente tratou, em alguma medida, deles. Então, IaaS, que é a infraestrutura como serviço, PaaS, que é a plataforma como serviço, e SaaS, que é o software, o programa de computador como serviço. E é interessante que essa é uma terminologia que não é brasileira, então ela é mundial, e classifica-se como serviço. Então, daqui a gente já tem uma tentativa aqui de, bom, então isso é serviço, eu tenho que pensar no ISS de cara para todas as hipóteses. Tem uma interrogação, a gente precisa verificar se é exatamente isso. Mas, afinal, qual é a diferença de cada uma dessas camadas? A primeira camada, e aí eu vou falar isso muito rapidamente, mas a primeira camada é uma camada de hospedagem. Então, eu contrato, de fato, a infraestrutura, eu contrato o hardware, então eu contrato o equipamento. Eu não quero ter o servidor dentro da minha empresa, e eu contrato esse servidor de uma empresa que fornece esse serviço para hospedar o meu site, por exemplo. Então, aqui seria, mal comparando, e mal comparando porque isso tem implicações, seria o data center. Então, eu terceirizo essa infraestrutura. Quando eu falo de PAS, essas camadas vão se acumulando. O PAS, ele pressupõe o IAS. Então, ele pressupõe que a infraestrutura de equipamento já não vai ser minha, então eu contrato o PAS que já vem com essa infraestrutura de equipamento, já vem com o hardware. Isso daqui é uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações. De forma que o PAS, ele se direciona não para o usuário final, como nós, mas ele se direciona para aquele que vai desenvolver a tecnologia. Então, a partir de uma plataforma, eu crio aplicações, eu posso criar, inclusive, um software que depois eu vou oferecer na nuvem como SaaS. Então, o cliente aqui do PAS, ele pode ser tanto a pessoa que desenvolve tecnologia internamente, eu vou desenvolver uma aplicação para o meu negócio, ou a pessoa que vai desenvolver um software e depois vai licenciar esse software para um terceiro, num esquema da nuvem, a partir desta camada que ele tem. então, a gente também não está aqui. Aqui, isso se direciona para quem se utiliza da tecnologia, quem vai desenvolver. Todos os nossos problemas, de acordo com a legislação que a gente tem, estão no SaaS, que é o software as a service, que é, basicamente, eu acessar um software na nuvem. E o exemplo mais claro aqui, a Carolina está aqui e pode contar todos os termos de licença de uso é o Office 365. Então, você acessa esse programa de computador na nuvem e, ao acessar esse programa de computador na nuvem, obviamente que ele traz todas as outras camadas, mas você não fica nem sabendo, você não enxerga. Então, você contrata para o seu escritório o Office 365 e você sabe que você vai ter o quê? Você sabe que você vai ter o programa de computador funcionando, o armazenamento adequado nos termos em que você precisa, o servidor não vai cair, e a rede está toda estruturada. Isso tudo vem junto, sem que você fique sabendo que você está ali na ponta. Quando a gente pensa na nossa legislação, nas nossas normas, vamos chamar assim, porque muitas vezes não é nem decorrente de lei, relativa à tributação na nuvem, todos os esforços estão concentrados em SaaS, em Software as a Service. E aí, basicamente, o que nós temos em termos de disputa? A gente tem uma disputa, como vocês sabem, entre ICMS e ISS. E aqui é um resumo do que aconteceu agora, agora em 2017. Para dizer que é ICMS, eu tenho o convênio 106, de 17, e a decisão normativa CATE. Eu pus embaixo, por uma questão de hierarquia, mas a decisão normativa, como vocês sabem, é anterior ao convênio. 106. Antes tem o 181. Por que eu não coloquei o 181 aqui? Porque o 181, ele fala só de download. E aí, desculpa, não é o caso. O 106, ele deu um passinho a mais, e ele deu um passinho a mais na linha da decisão normativa, que falou, olha, a gente vai tributar se for na nuvem, se for padronizado. Então, me parece que a discussão aqui do ICMS, ela começa com o convênio 106. Do ponto de vista do ISS, a gente tem essa possibilidade já na lei complementar, 157 de 2006, tem dois itens, que eu vou mencionar aqui, e também o parecer normativo, especificamente aqui do município de São Paulo, o parecer normativo número 1 de 2017, que diz, vou tributar na nuvem, mesmo se for padronizado. Então, pronto, a gente tem uma briga. As empresas no meio. E nós, que estamos estudando esse tema, também. A gente está em uma situação mais confortável. Quais são as posições? A decisão normativa, a Cátia, ela vem e fala assim, olha, porque, na verdade, se a gente voltar um pouquinho, o convênio 181, lá em 2015, no final de 2015, o que ele quis, na minha percepção? Ele quis fazer um loteamento de competência. Porque havia uma dúvida se o download poderia ser tributado ou não pelo ICMS, porque o software físico, tudo bem, você tributa ali o suporte físico. Mas aí começou a estabelecer um debate sobre o bem digital. Então, como que eu vou tributar este bem? O município sempre se posicionou no sentido de que seria licença de uso, ou então seria tributado pelo ICMSS? Aí vem o convênio 181. Por que eu digo que ele tentou fazer um loteamento de competência? Porque ele já vem dizendo, olha, estados, vocês podem conceder redução de base de cálculo. Bem, só pode conceder redução de base de cálculo quem detém a competência tributária. Então, ao fazer isso, ele está falando, a competência sempre foi minha. Tanto sempre foi minha que eu estou autorizando a redução da base de cálculo para hipótese de bens transferidos via download. E aí, a partir disso, esse convênio, ele abarca, primeiro, só download, e, segundo, os bens digitais transferidos via download. Só que o download, ainda que seja, que envolva uma certa tecnologia, ele já está ficando velho, porque a tendência é a gente ter o uso de tudo na nuvem. Então, o Estado de São Paulo, e é uma pena que o Luciano tenha ido embora, é uma pena mesmo, não é? Para o debate. O Estado de São Paulo vem e publica essa decisão normativa, a CATE, dizendo, olha, é o seguinte, nós vamos tributar programas de computador, essa é a premissa, desde que esse programa seja padronizado, porque aí é o critério do Supremo, desde que seja de prateleira. Não me interessa se esse programa vai ser acessado via download ou se ele vai ser acessado na nuvem, e ele chama aqui de streaming. Então, eu vou tributar. Se eu utilizei na nuvem ou por meio da internet, que é a definição da nuvem, ela pressupõe o uso da internet, isso não descaracteriza a natureza jurídica da operação como comercialização de software. Pronto. Essa decisão normativa, a CATE, ela foi, me parece, uma resposta ao parecer normativo. Porque o parecer normativo, já volto aqui para falar do convênio, aqui, ele é de julho de 2017. E a decisão normativa é de uns três meses depois. e o parecer normativo, ele vem e fala assim, olha, eu vou tributar software, porque é licença de uso, seja na hipótese de download, seja na hipótese de software instalado em servidor externo, que é o software as a service, e, portanto, na hipótese de acesso na nuvem. é exatamente a mesma coisa. Então, vem o parecer normativo e fala, isso é meu, porque isso é licença de uso. Alguns meses depois, o Estado se organiza, publica a decisão normativa falando, não, município, se for padronizado, a competência é minha. Mas eu só não vou tributar ainda, porque ainda não sei como, porque eu não sei onde é o estabelecimento. Eu estou esperando o convênio que vai definir isso. E aí, finalmente, vem o convênio, aqui, o 106 de 2017. E o 106 de 2017, ele, de fato, diferente do 181, me parece, ele expande para a possibilidade de tributação na nuvem, porque ele fala de venda ou disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico. Eu acho que essa história aqui da disponibilização por intermédio de pagamento periódico, é aqui que está a possibilidade de o Estado tributar a nuvem. Por quê? Porque eu tenho uma disponibilização de um programa e o pagamento é periódico, não é, Carol? Então, o pagamento é mensalidade. E pode ser, inclusive, sob demanda, que é uma outra característica da nuvem. Então, e o convênio 106, bem, ele tem uma série de problemas. A gente, muito em breve, nesse nosso grupo, a gente vai publicar uma pequena, um pequeno apanhado de críticas e reflexões a respeito do convênio, o Alberto Autor, o Maurício também, porque ele é complexo, porque ele também trata de assuntos que talvez não sejam de competência do convênio, porque ele trata, por exemplo, de responsabilidade tributária. O convênio poderia tratar sobre responsabilidade tributária, e ele é complicado também, eu publiquei um pequeno já texto sobre isso, porque ele vai gerar, obviamente, o aumento do custo desses bens. A gente falar do Office 365, você tem muitos clientes corporativos, obviamente, mas pensem, sei lá, ainda no modelo antigo, antigo, porque acho que isso vai ser abandonado progressivamente, que é download de música. Então, hoje em dia, a gente tem Spotify, Apple Music, provavelmente não vai mais ter download. Mas, imagine um download de uma música que é um bem digital, aí você vai ter a retenção no cartão de crédito, porque você contrata com a Apple dos Estados Unidos, você não está contratando com a Apple aqui do Brasil quando baixa a música, e aí você vai ter a retenção do ICMS pela operadora, pela administração do cartão de crédito. Isso vai, assim, absolutamente inviabilizar o mercado. Então, esse convênio, me parece que ele é muito maléfico nesse sentido. A Lei Complementar 157, de outro lado, ela, de fato, abarca o tipo de contrato que a gente firma quando acessa alguma coisa na nuvem. E o contrato do Office 365, não do, de business, mas de pessoa física, ele é bem claro nesse sentido. A primeira cláusula é muito didática. Fala, nós não estamos vendendo, é alguma coisa assim. Trata-se de uma disponibilização, trata-se de uma licença de uso. Ele tem uma linguagem muito clara para todo mundo entender, para o leigo, para o fiscal. Acho que ele é bem evidente que ele está aqui no 105 e é nesse sentido que diz o parecer normativo. Então, ele fala, olha, vai ser tributado porque trata-se de licença de uso. Qual é a solução, então? Porque esse daqui é o cenário. Muito rapidamente, a gente tem dois entes, estados e municípios, numa guerra entre si. A gente estava, na mesa anterior, falando de guerra fiscal entre os estados, porque a gente tem uma guerra entre, especificamente, o estado de São Paulo e o município de São Paulo, mas que pode ser potencializada, mas os movimentos feitos em São Paulo, seja no município, também inspiram as outras unidades da federação. Qual seria a saída jurídica adequada? Essa é a nossa grande pergunta na nossa pesquisa. Eu não consigo deixar de pensar, e aí um pouco na linha do que o Luciano falou, porque eu não concordo tanto com o IVA, porque eu sou exatamente da linha da professora Maria Leonor, no sentido de que a nossa Constituição é rígida. Não acho que dá para a gente falar, esquece, ICMS, SS, vamos juntar tudo aqui no IVA e redistribuir as competências tributárias. Eu acho que não dá, eu concordo com o Geraldo Ataliba, ele diz que desde 37 a nossa Constituição inaugura a característica da rigidez, da delimitação da competência tributária e segue assim até 88. Não acho que dá para ser via IVA e aí pensar numa futura redistribuição da arrecadação tributária. Isso se dá por diversos motivos, já falei isso em outras oportunidades aqui mesmo. Um dos motivos é a repartição da arrecadação tributária, ela não é tão certa assim. Ela não é tão certa porque a própria Constituição prevê a possibilidade de retenção das receitas na hipótese de o ente estar endividado com o outro que arrecadou. Então, digamos que seja um IVA federal e caiba a União fazer essa distribuição, essa distribuição pode ficar limitada, não chegar no Estado, se um determinado Estado estiver endividado com a União. A União tem a prerrogativa de reter essa distribuição. Algo que a gente pensa que é obrigatório a repartição da arrecadação tributária, a Constituição relativiza. E o que é pior, ela fala que existe a possibilidade de haver a retenção. E aí, nesse existe a possibilidade, a gente fica sujeito a um jogo político, de alinhamento entre os poderes executivos. E aí, esse horror que a gente sabe que pode acontecer no Brasil, dos Estados terem que ir lá passar o Pires para a União e também os municípios. Exatamente a mesma coisa. Então, eu não acho que a saída seja um IVA. Essa é uma alteração drástica na repartição da competência tributária. Mas, me parece que a saída não está nessa briga entre ICMS e ISS. Idealmente, e aí muito idealmente, eu acho que a gente teria que pensar em um outro tributo que fosse de competência federal, inclusive para facilitar a arrecadação, porque a gente tem problemas sérios de atribuição da competência na hipótese dessas operações. para onde eu vou recolher esse imposto, se ele for estadual ou se ele for municipal? O convênio 106, ele simplesmente ignora a existência de operação interestadual e diz que tudo é saída interna. Então, a partir do site, veja, ele considera o site como um estabelecimento, algo que nem a OCDE está fazendo e está relutando muito em fazer, considera um site como um estabelecimento, e aí, se você está localizado na Bahia e você faz o acesso à nuvem, então aquilo ali é simplesmente uma saída interna, não importa se a Microsoft está em São Paulo e aí ela vai ter que ter cadastro em todos os estados. Então, essa questão da competência é muito séria e ela não vai ser resolvida em âmbito estadual e municipal. Por isso, me parece que a saída mais adequada é, de fato, um tributo que seja federal. Como isso não está no radar, simplesmente, do governo e nem nessa proposta de reforma tributária que está sendo discutida, se pensa num imposto sobre bens e serviços que alcance a economia digital. E também é um... Bem, essa proposta também já não concordo porque ela afeta a repartição, mas superando essa hipótese, essa premissa, esse imposto seria um imposto de competência do Estado e teria a repartição para a União e para os municípios, super esquisito. Esse também não resolve porque é a competência dos estados. Então, isso, de fato, não está no radar do governo, nem do legislativo, nem do executivo. Então, a gente tem que trabalhar com o cenário jurídico existente. E o cenário jurídico existente é essa briga entre estados e municípios. A despeito de achar que o cenário ideal seria um outro tributo de competência federal, eu não consigo também deixar de pensar que o mais adequado, considerando, e vejam, a nossa pesquisa ainda está em andamento e eu vou antecipar uma percepção minha. Mas, considerando, olhando para a SAS, especificamente, e considerando a natureza jurídica dessa operação, me parece que o mais adequado é a tributação pelo ISS. Me parece que o mais adequado seria a gente considerar, sim, que se trata de um serviço, saindo dessa dicotomia, obrigação de dar, obrigação de fazer, porque aí a licença de uso, ela não é propriamente uma obrigação de fazer, mas o acesso do software na nuvem, ele traz várias outras funcionalidades, então, salvamento automático, compartilhamento, você tem a possibilidade de armazenamento, e aí, nesse sentido, me parece que o ISS seria uma saída mais adequada e a gente teria vários outros desafios, como que você vai recolher, vai ficar tudo no município de São Paulo, também não é justo, porque você teria um conflito distributivo, tem muitos desafios a serem enfrentados, poderia passar o dia conversando com vocês, mas o recado que eu queria dar é esse, é um tema muito importante e a gente não pode, essa é a última coisa que eu digo, a gente não pode ficar dependendo da jurisprudência para resolver, porque a jurisprudência vai demorar 20 anos para resolver, outro dia, no evento aqui, a gente estava conversando, bem, livro eletrônico, outro dia, o Supremo decidiu que livro eletrônico é livro, se a gente for depender da jurisprudência, simplesmente não vai ter saída, então a gente precisa de uma reflexão sólida da academia, junto com o mercado e junto com o governo, para que a gente consiga enfrentar esse tema de uma forma racional, sem afetar a competitividade das empresas e sem o risco de afugentar investimentos nessa área, que é muito relevante, especialmente porque o Brasil é um mercado consumidor bastante significativo, bom? Então, essas eram minhas considerações, muito obrigada. Muito bem, professora Tatiane, realmente é uma das, sobre este assunto, foi uma das palestras mais concisas, organizadas e claras aqui assistida, doutora Tatiane, e tem discutido esse assunto há muito tempo. Tchau, tchau, tchau.